Fala pessoal, tenham todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fazer mais um vídeo pra vocês aí, na famosa Senic, né? Na verdade é que não tava na Senic, tá na Cambo, que é a mesma caixa de câmbio, né? 1.6, arranque desse lado aqui, câmbio por baixo, né? A mesma caixinha da Senic do Clio 1.6, tá? Vou mostrar pra vocês o que aconteceu nela. Devido a uma coifa que furou. Essa aqui furou, a coifa e andou sem hora. Então fica comigo nesse vídeo aí, me acompanha até o final aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. os paracuzinhos tirados levantar agora já vamos ver o tamanho de estrada tirando a tampinha na quinta que é onde primeiro falta o óleo quando for a coifa e ela anda sem onda é o primeiro falta ela não chegou a trancar esse barulho ela estava quase rolando vou mostrar para vocês o porquê que cola a quinta a quinta ela cola sempre no cubinho acontece direto desculpa Vamos lá. Quando anda sem óleo, acontece aqui de comer o garfo, né? Esse garfo aqui é um teflãozinho na ponta, ele come. E o que mais acontece é que como não tem enrolamento aqui, ó, é o cubo direto na engrenagem, faltou óleo, ela já tranca aí, né? Trancou aqui, vamos dizer que tudo engatou lá, tá numa carta, reduziu pra uma terceira, é como se tivesse engatado duas marchas, aí que ocasiona de quebrar o câmbio. Essa aqui tava quase nesse nível, já tava colando. Até que ele não andou muito tempo sem óleo, não. Ele viu que furou a coifa, começou a fazer barulho, ele parou. Tá desmontada a caixinha, agora é só... Vamos levantar aqui. Vou colar alguns ali pra não relaxar se isso deu certo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui dentro. Chegou a afetar mais alguma coisa. Dá pra ver que a segunda ali, a segunda, ela tá seca, seca, seca. A segunda, ela devia tá fazendo um barulhão. Bem seco ali. Dá pra ver que não tem nem óleo nada nela. Esse é o grande problema do Renault, trabalhar com coifa. Furou, às vezes a pessoa não dá tempo nem de ver, parece que tragou a caixa. Uma viagem, por exemplo. Furou a coifa e foi um pouco... Só vai percebendo que furou a coifa e foi um pouco começar a fazer barulho, né? O que mais afetou foi aqui, ó. Segunda e terceira. Mas ela não dá um bocado sem óleo, sim. Pra ficar assim, seca, seca. Então, aqui nesse caso, vamos ter que substituir todo esse conjunto, né? Tragado. Segunda e terceira aqui. Provavelmente a quarta também estraga. Quando ela não anda assim, óleo também vai estraga a quarta. A quinta, né? Então, vai ter que fazer uma geralzinha nela. Mas assim, ó, uma dica pra você que tem Renault, Senik, pode ser o Clio também, 1.0, não importa. Então, os que tem coifa, sempre dá uma olhadinha, vê se tava tendo alguma babadinha de óleo ali. Às vezes dá uma deitada ali em casa mesmo, dá uma olhadinha. E vê como é que tá a coifa. Se a coifa estiver muito mole, não pode tá muito mole, aí já tá na hora de trocar. Então, antes de dar um pouco, furar essa coifa, já substitui ela, tá? Então, mais um vídeo pra vocês aí, trazendo mais um pouco de conhecimento sobre mecânica. Compartilha esse vídeo aí com os amigos, pode ser que essa dica ajude eles, tá? A não ter que fazer isso aqui, ó. Tem que desmontar o carro e fazer toda a caixa de canto, tá bom? Fiquem todos com Deus aí, um forte abraço.